A operação Finados da Polícia Rodoviária Federal, que começou na última sexta-feira, vai até o fim da noite de hoje para reduzir acidentes graves nas principais rodovias do país. A repórter Márcia Fernandes acompanha o trabalho da PRF em uma das saídas do Distrito Federal e tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o foco da Polícia Rodoviária Federal nessa operação Finados é reduzir o número de acidentes e também reduzir a gravidade desses acidentes nas estradas. E para conversar sobre isso, eu falo agora, converso agora com a inspetora Pâmela. Bom dia, inspetora. Inspetora, eu queria saber como que está o movimento das estradas até agora? A questão da restrição dos caminhões nas vias simples em horário de pico, isso reduz os acidentes? Bom dia. Bom dia. Sem sombra de dúvidas, reduz os acidentes. O fluxo nas rodovias está semelhante ao de qualquer feriado, independente de pandemia. Em relação às ultrapassagens, o que acontece? Cerca de 30% das mortes em acidentes de trânsito acontecem em ultrapassagens indevidas. E ultrapassar veículos mais longos, de fato, é um pouco mais perigoso e complica, por isso, a restrição de veículos mais longos em pista simples. Você comentou sobre a questão da ultrapassagem devida. Esse é o delito mais comum ou tem outros delitos que vocês observam nas estradas? A maior causa de acidente de trânsito é a falta de atenção. Então, infelizmente, muitos condutores também insistem em dirigir sob influência de álcool e também dirigir teclando, que é realmente um comportamento que tem acontecido com frequência e é semelhante a dirigir sob influência de álcool, porque o tempo de reação realmente demora muito mais. Então, são alguns dos delitos que estão nas rodovias federais. Agora, quem vai pegar ainda a estrada nesse 2 de novembro, para voltar para casa hoje ou amanhã, quais são as dicas que você passa para esses motoristas terem cuidado na estrada e chegarem em segurança? A gente acredita que quem está retornando já estava com o veículo manutenido, então agora as dicas são relativas à condução. O condutor tem que parar a cada duas horas para descansar, ele tem que dirigir sempre dentro da velocidade da via e ultrapassar em locais em que ele consiga fazer a manobra sem se colocar em risco e sem colocar outras pessoas em risco também. Muito obrigada pela entrevista, inspetor. E olha, já estão em vigor as novas regras para evitar que os radares fiquem escondidos nas vias. As autoridades de trânsito precisam sempre informar onde estão esses equipamentos. Os radares já instalados, as autoridades locais têm 12 meses para se organizarem, para entrarem dentro dessa regra. E o objetivo é que o motorista seja educado no trânsito e não apenas punido. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo. Márcia, bom trabalho.